Bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Económico. Connosco hoje temos Joaquim Val, administrador da Santos e Val, uma empresa líder na área de logística, que hoje vamos ter algumas novidades interessantes para falar convosco sobre este setor. Joaquim, eu começava não pelas novidades ainda, mas começava por lhe dar as boas-vindas e por lhe perguntar como é que foi o ano 2023 neste setor, que nós já percebemos que tem vindo a ser algo afetado nos últimos anos com alguns problemas na cadeia, mas que agora está a começar a recuperar, diga-lhes assim. Muito obrigado pelo convite, é um gosto estar convosco aqui no Jornal Económico. Portanto, o ano de 2023 foi um ano, apesar de todos os constrangimentos, foi um ano bom, foi um ano em que nas atividades de logística, nomeadamente para a Santos e Val em concreto, tanto na distribuição como na logística houve um crescimento significativo, nós crescemos bastante, digamos, na parte logística abrimos mais dois armazéns e com isso também, de alguma maneira também conseguimos dar suporte à operação. Já agora em 2024 abrimos um novo centro logístico na Maia. E vamos em 2024, não é? E estamos em 2024. E 24 centros logísticos. Sim, exatamente, 24, 24 exatamente. E com isto pretendemos também dar um suporte à operação logística na Zona Norte. Anteriormente só tínhamos plataformas de logística, em particular na Zona Napolitana de Lisboa. E, além disso, há outras novidades que vamos falar, mas foi um ano relativamente positivo, apesar de todos os problemas decorrentes, digamos, da ressaca do pós-Covid. Ainda estamos nessa ressaca? Ou já estamos mais longe disso? Estamos, de alguma maneira, nessa ressaca ainda existe esse impacto, porque as cadeias de abastecimento pararam e com isso houve uma, digamos, em alguns produtos em particular, e houve um, digamos, um aumento bastante elevado, bastante significativo dos custos. Por exemplo, nos equipamentos de transporte, que é uma coisa que nos toca diretamente, a compra de caminhões. A dificuldade em obter equipamento, preços mais caros? Sim, ambas as coisas. Tanto a nível da dificuldade de entrega, o supply atrasou de três meses, que custava antes da Covid, para nove meses, que é, neste momento, o prazo médio de entrega dos equipamentos. Além disso, os próprios equipamentos aumentaram acima dos 20%. E as reparações, imagino que a dificuldade de acesso a peças, como temos visto, também aumenta, para quem tem uma frota grande, isso também é um problema. É, sem dúvida, um problema e tem sido um grande desafio também, muitas vezes conseguimos manter os níveis de serviço e os níveis, digamos, de disponibilidade de equipamentos. Porque outra coisa que o pós-Covid nos trouxe foi que houve marcas que centralizaram, digamos, os show stocks na Europa, outras marcas na Espanha, mais concretamente em Madrid e Barcelona e, digamos, houve um delay de entrega de peças para fazer a manutenção e conservação dos equipamentos. Mas essa mudança, essa deslocalização, ou melhor, relocalização dessas estruturas mais na Europa, ou mais próximo dos sítios, não é só uma tendência, isto não é uma tendência passageira, isto é algo que é para ficar, certo? Sim, tem a ver com a questão da centralização e uma lógica agregadora por parte das grandes multinacionais de terem, digamos, o máximo stock centralizado num ponto ou dois, no máximo, de modo a poder também, de alguma maneira, economizar e ter uma escala de economia logística e de stock, porque nós sabemos que o stock é um tema que é sempre muito relevante na estrutura financeira das empresas. Só uma questão. E não existem constrangimentos que não tenham a ver com a pandemia, mas no ambiente de negócios em Portugal, num desrespeito à logística. E quando digo isto, digo preços de combustíveis, esse género de coisas, existe algum obstáculo neste momento que devesse ser limado, ou devesse ser, pelo menos, atacado, até mesmo pelo poder legislativo? Em Portugal, em concreto, não. Mas em Espanha? Mas em termos globais existe, ainda há pouco tempo, sobre este constrangimento, digamos, da passagem do canal e, digamos, dos ataques que houve nos navios e obrigou os navios... Ter que voltar a fazer a rota do cabo da Boa Esperança. Isso fez com que, digamos, houvesse um atraso de quase um mês na toda a lógica marítima de transporte de contentores e, inclusivamente, também houve um aumento de custos de transporte de contentores. Portanto, neste momento, é um dos maiores constrangimentos que existe, é a instabilidade que existe, e a insegurança que existe no transporte marítimo. Especificamente para a Centro de Ival? Para nós, em concreto, toca-nos porque nós também temos uma empresa que faz transporte de contentores e isto, de alguma maneira, também nos cria aqui alguns constrangimentos, além de, digamos, também os nossos próprios clientes que estão a trabalhar connosco e que têm os estoques nos nossos armazéns. A Câmara também tem delays de entrega e terem aqui alguma dificuldade de gestão, digamos, de aprovisionamento das suas vendas. Quais é que são as novidades para o crescimento da Centro de Ival neste ano, em 2024? Qual é que é o principal projeto que tem em cima da mesa? Nós temos várias ideias que estão em desenvolvimento. Temos a internacionalização para Madrid, a abertura de uma nova plataforma em Madrid, que abriu no início deste mês. O que é que tem novidade? É uma novidade relevante porque vai nos dar aqui uma, digamos, maior proximidade para o mercado de Espanha e também podermos, eventualmente, dar serviço aos próprios clientes que temos em Portugal, a provisionar e podermos fazer chegar os produtos destes clientes ao mercado espanhol. Nós já estávamos em Espanha através de parcerias, mas uma coisa é nós estarmos, efetivamente, a trabalhar através do parceiro, outra coisa é nós estarmos, efetivamente, com uma estrutura própria logística e com o pessoal, e com a matriz de funcionamento da Centro de Ival, porque as empresas têm a sua cultura e a cultura é uma coisa que não se consegue passar, consegue-se construir organicamente, mas é difícil passar. Nós estamos a crescer também... Antes de ir aí, já lá vamos, mas acho que é preciso explicar um bocadinho melhor esta ida para Madrid. É um regresso, pelo que percebo, é um regresso da Centro de Ival à Espanha. Sim. Nós estivemos em Espanha entre 2002 e 2008. Exato. E saíram na altura da crise do Prime dele. Nós antecedemos um bocadinho a questão da crise que houve de 2009. Foi algo que conseguimos, de alguma maneira, prever pela percepção que estávamos no mercado. E, portanto, montamos uma estrutura e tivemos essa estrutura a funcionar entre 2002 e 2008. E depois achamos que podíamos fazer a gestão operacional do serviço através de Lisboa e dar à mesma, digamos, um serviço ao cliente através da nossa sede em Lisboa. E, por isso, a partir de 2008, achamos por bem que não fazia sentido estarmos presentes no mercado e voltamos. Agora, achamos que pela dimensão que a Centro de Ival tem e pela infraestrutura que tem, digamos, pelo reconhecimento da própria marca, que já não é um reconhecimento só em Portugal, a marca Centro de Ival já é uma marca bastante conhecida, mesmo em Espanha, achamos que é o momento certo, até porque, digamos, a dimensão que a Centro de Ival tem hoje é, sem dúvida, diferente do que a dimensão que a Centro de Ival tinha em 2008. E, portanto, como é que se processou esse negócio? Foi através da aquisição de alguma empresa local? Foi através da entrada num espaço que já estivesse à disposição da Centro de Ival ou que estivesse a ser utilizado? Adquirir uma das parceiras? Como é que foi? Não, nós, por acaso, pensamos nisso, se a melhor estratégia seria a aquisição, se seria fazer uma parceria, digamos, com uma empresa local ou se, eventualmente, seria fazermos uma, digamos, uma abertura e um crescimento orgânico com a nossa própria, digamos, a nossa própria equipa. A Centro de Ival sempre tem crescido em termos orgânicos, a nossa, digamos, a nossa filosofia de crescimento tem sido o crescimento orgânico. E, mais uma vez, apostamos no crescimento orgânico, nós conhecíamos e conhecemos pessoas que estão no mercado e estão a viver em Madrid e convidamos uma dessas pessoas para liderar este projeto de abertura e, pronto... Que passou pela aquisição de um espaço? Não, não obrigatoriamente nós alugamos um espaço, hoje em dia é facilmente, digamos, a zona de Madrid tem muita oferta em termos de... É fácil em Espanha, digamos assim, só a questão dos licenciamentos aqui já torna a pergunta mais relevante, mas para Espanha é relativamente fácil. É relativamente fácil identificar um lugar, nós identificamos um lugar que está estrategicamente colocado em Coslada, Coslada é uma zona específica que está perto do aeroporto de Barajas e consegue servir tanto a zona mais, digamos, mais ocidente como mais oriente da cidade e, pronto, montamos a estrutura, criamos uma equipa, deslocamos meios para lá e, pronto, e está a funcionar. Estamos a falar de quantas pessoas é que vão operar lá e qual é que é o investimento envolvido neste projeto? Claro. Para já, o número de pessoas é que a equipa é reduzida, estamos a falar de uma equipa de seis pessoas. Certo. O investimento é residual. Está-se rir porque não quer dizer... Não, mas é residual, não é um investimento relevante, porque nós não fizemos aquisição, se nós eventualmente tivéssemos adquirido umas instalações, talvez fosse um investimento de alguns milhões de euros, mas não, não é relevante. Mas é pelo menos um primeiro ponto de apoio para o pé e depois pode haver mais expansão a outros locais de Espanha, nomeadamente no Norte ou no Sul, aqui na Andaluzia, lá em cima na Cataluña. Sim, sem dúvida. Nós também temos neste momento uma pessoa que está na zona da Galiza, que está a desenvolver mercado, uma pessoa que também contratamos para fazer desenvolvimento do negócio nessa área. Eu diria que é uma aproximação, não é uma questão de pôr o pé. O mercado espanhol é um mercado muito grande, é um mercado muito maduro. Eu conheço o mercado espanhol já há alguns anos, trabalho diretamente desde 2000, já há alguns anos. E é um mercado muito maduro e é um mercado muito experiente. Tem muitas empresas semelhantes com uma oferta muito forte, não é? Sim, sim, sim. As empresas em Espanha normalmente são empresas muito profissionais, muito estruturadas, bem organizadas, muito competitivas. Pois, era isso que eu lhe ia perguntar também, qual é que é o elemento diferenciador da Santos Ival em Espanha, face à concorrência que é forte lá. Sim, realmente esse é o bottom line, porque com a estrutura que nós temos em Portugal, nós podemos efetivamente oferecer ao mercado espanhol um serviço diferenciador com mais qualidade. digamos, as empresas, os clientes que tiverem necessidade de efetivamente um serviço de grande profissionalismo em Portugal, poderão encontrar através da Santos Ival, porque nós já temos essa, digamos, essa oferta de valor em Portugal e podemos trazer, digamos, replicar o normal que temos de Portugal para Madrid. Como é que isto se mede neste setor, e isto é uma pergunta, não é uma pergunta retórica mesmo, como é que se mede essa qualidade? Pontualidade, capacidade de entrega, não haver estragos no material transportado? Estou mesmo a tentar perceber como é que se mede a qualidade do serviço face às espanholas. Eu iria tentar dar outra ideia, mede-se em relação. Ok. Em relação. Certo. Quando nós estamos, digamos, numa relação... E em preço também. O preço faz parte, mas o preço no final do dia não é mais importante, porque o cliente que prefere uma empresa por preço é sempre o cliente que está a termo, porque no dia em que vier um operador que tem um preço de 5 cêntimos mais barato, vai embora. Mede-se em relação. E a relação tem que ver, efetivamente, com tudo aquilo que disse. Eu, se quiser ter o meu cliente satisfeito, tenho que lhe dar isso tudo. Tenho que lhe dar um serviço de qualidade. Pontual, fiável. Pontual, fiável. Que não estraga a mercadoria aos bens deles. E que esteja enquadrado em termos de preço, senão ele vai se sentir enganado. De modo que, portanto, é uma questão relacional. Certo. E depois é a questão de se funcionou bem da primeira vez, depois segue. Tem uma boa base de clientes em Espanha. Temos. Temos, mas nós não estamos só focados nos clientes de Espanha. Ok. Porque o nosso objetivo também é dar aos nossos clientes em Portugal um serviço para a Espanha. É a União Ibérica na versão logística, não é? É porque há muitos clientes em Portugal que não têm um bom suporte logístico em Espanha. E isso faz falta também para poder potenciar as vendas e as exportações. Porque podem não estar a vender o suficiente lá porque não conseguem pôr o produto lá. Tal e qual. E, portanto, a Santos Ival não é a única empresa portuguesa de logística em Espanha também? Não. Não. Portuguesa, sim. Portuguesa, não é. Mas vai-se juntar a outras, mas vai entrar num campeonato maior com isto? Sim. O mercado de Espanha tem cinco vezes maior que o... Sim, sim, claro. E, evidentemente, a escala é totalmente diferente e o potencial de oportunidades também. Há boas empresas de logística em Portugal que estão muito bem, digamos, instaladas em Espanha e com muito sucesso. Há empresas portuguesas de logística que já vendem duas vezes mais em Espanha do que vendem em Portugal. E é o vosso objetivo também, eventualmente, captar um bocado desse mercado que está aí procurar? Sem dúvida. O nosso objetivo é tentar diversificar e fazer crescer o negócio de uma forma vertical. A pessoa que convidaram lá para ficar lá, uma das seis que vai lá ficar a liderar esse projeto, já tem objetivos para o final do ano 2024? O que é que ele tem de fazer para se manter em funções? Coitado. Estou aqui a pôr um bocado de pressão. Não, não tem que fazer muito. Tem só que fazer arrancar o negócio. É uma pessoa muito experiente, é uma pessoa que está no mercado há 30 anos. Não vai ser difícil potenciar o negócio, até porque ele está no setor há 30 anos. Eu conheci-o em 2002, há 20 e muitos anos, quando nós os dois éramos jovens. Agora já não somos assim tão jovens, continuamos em bom estado, mas já não somos assim tão jovens. Certo, e estão à frente. E já na altura estávamos no setor e na altura ele era o meu cliente, representava um cliente nosso e trabalhámos durante vários anos. A Santos Ival continua atenta e não rejeita, eventualmente, aquisições em Espanha ou em Portugal para se reforçar. Apesar da aposta ser o crescimento orgânico, não rejeita essa hipótese? Ou não é o momento que o mercado não está para isso? Não de todo. Nós, o ano passado, em 2023, adquirimos uma empresa de transportes, que estava ligada à área dos contentores, transporte de contentores marítimos. Início do ano. Sim, meio do ano, mais ou menos. E também é uma empresa que está ligada à parte dos trânsitos, trânsitos para a África, nomeadamente Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe. E, portanto, adquirimos essa empresa, é uma empresa que estamos a reestruturar, estamos a ajudar a dar a sustentabilidade para poder, eventualmente, estar no mercado e continuar a crescer. Portanto, estamos atentos, mas, digamos, o nosso foco em termos de estratégia de crescimento não é todo a aquisição, é, digamos, a visão do crescimento orgânico. Certo. Nada disso tem a ver com o facto de 2024 ter sido apontado em vários setores, com um ano um bocadinho de incerteza cá, vamos ter eleições agora em março, pode trazer um novo governo ou pode trazer seis meses de espera até haver uma solução mais estável. Nada disso é preocupante do vosso ponto de vista ou causa alguma apreensão? Seria muito a presunção da minha parte dizer que, digamos, a conjuntura socioeconómica não pode afetar o nosso negócio, evidentemente que pode afetar. Agora, eu acredito que não irá, digamos, a transição política que nós estamos a viver, o processo de eleições e transição política que estamos a viver, acredito que não vai ser nenhuma catástrofe. Do ponto de vista económico não vai trazer grandes alterações. A economia real vai continuar, as pessoas vão continuar a consumir, as pessoas vão continuar a trabalhar, as empresas a produzir, a exportar e acredito que não vai haver um impacto, que esta transição económica não vai criar um impacto muito forte na economia real. Já as condições macroeconómicas, a recessão na Alemanha e, eventualmente, a recessão em Espanha. Aí, sem dúvida, os fatores externos podem até ser mais, digamos, assustadores do que os fatores internos geopolíticos. Portanto, acho que o crescimento da Santos e Val, nós temos a nossa estratégia de crescimento, vamos continuar a apostar em novas áreas de negócio, nomeadamente na logística. Estamos a apostar em áreas novas como a logística de frio, logística de piquing mais fino, operações logísticas com piquing mais pequeno e temos tido, felizmente, um conjunto de oportunidades bastante grandes que nos têm, digamos, nos têm vindo a ser propostas por potenciais clientes e por clientes que estão a trabalhar connosco e acreditamos que o ano de 2024 vamos continuar a crescer. É essa a nossa visão. Ok. Se, obviamente, deve existir algum tipo de constrangimento ao negócio cá em Portugal, se pudesse pedir uma medida legislativa ao próximo governo para facilitar o trabalho do setor, não é o da atividade da Santos e Val, mas do setor no seu conjunto, o que é que seria útil? Licenciamentos mais rápidos na área, neste caso, nos terrenos de logística, uma coisa que achasse que pudesse dar, ser proveitosa para o setor no seu conjunto? Eu diria, não só para o setor, mas para o país, se houvesse um processo de, digamos, mais ágil de licenciamento à construção, nomeadamente à construção de unidades logísticas e fábricas, até mesmo a própria construção da habitação para a habitação, porque a construção da habitação, como nós estávamos a falar à entrada, quando estávamos a tomar o café, potencia, digamos, o desenvolvimento da economia, porque a economia também vive um bocadinho, digamos, da mola da construção. Hoje em dia, um dos problemas que temos em Portugal é, efetivamente, o peso burocrático que tem os licenciamentos. Ainda não percebi bem esta nova legislação que saiu. Acho que as próprias autarquias também ainda não perceberam bem. Toda a gente anda a estudar e percebeu bem qual é o impacto da aplicação desta nova legislação, o que é que isso vai trazer diretamente na vida das pessoas, mas acredito que, sim, isso seria uma medida interessante, além de, em um lugar comum, se eventualmente os impostos, nomeadamente os impostos, digamos, do rendimento das pessoas se baixarem um pouco, também vamos libertar um bocadinho este garrote que existe, digamos, na economia real. Pois, agora eu estou arrependido de ter falado nos licenciamentos, podia ter ido por outros temas, sem este ser este meu input. Mas, é verdade que os licenciamentos para a construção são, em média, duas ou três vezes até são superiores daquilo que é o licenciamento para a construção de habitação? Tem essa consciência ou tem essa ideia daquilo que falo com as pessoas do setor? Eu tenho por experiência que um licenciamento à construção, seja de uma unidade logística, seja de um prédio para a habitação, pode demorar entre três a cinco anos. É a experiência que tenho. Que é três a quatro vezes mais do que em Espanha para o projeto estar completamente aprovado. Eu sei que em Espanha demora um ano, um ano e meio. Exatamente, pois, basicamente essa é a ideia e como agora estiveram nesse processo, podia ter uma visão mais real e tem, de facto. Digo uma coisa, não sei se tem pensado em termos genéricos, eu sei que ainda faltam muitos anos, pelo menos mais de sete ou oito ou dez anos até que exista, pelo menos, a primeira fase de um novo aeroporto em Lisboa. Que potencialidade é que um novo aeroporto, numa nova área, poderia trazer o setor da logística? Porque transporte aéreo não é só transporte de pessoas, é também carga, há muita carga envolvida aí. Que impacto é que poderia ter para o setor e onde, já agora, onde é que gostaria de ver instalado esse aeroporto? Relativamente à localização, eu não vou opinar muito porque é uma questão técnica profunda e eu não tenho conhecimento técnico para poder opinar. Aquela que fosse mais perto do Carregal. Não obrigatoriamente, acho que há várias localizações que poderiam ser aproveitadas. Independentemente da questão do aeroporto em si, o que eu gostaria de dizer é que faz falta em Portugal uma estratégia de transportes públicos e uma estratégia consertada em termos globais, ou seja, faz falta em Portugal infraestruturas de transporte ferroviário de pessoas que estejam ligadas a webs de aeroportos que, por sinal, estejam ligadas também a webs de portos marítimos que se possam eventualmente fazer a ligação entre o transporte massivo de pessoas e de mercadorias. Portanto, no fundo, ligar até as estruturas que nós já temos, mas que não estão a funcionar muito bem em conjunto. Eu acho que não existe uma política consertada das infraestruturas, era algo que fazia muita falta ao nosso país para o desenvolvimento do nosso país, para nos dar oportunidade também para poder captar e ser uma oferta competitiva em termos de logística. Por acaso temos, temos um plano nacional de infraestruturas, só que, enfim, vamos tendo e depois vai sendo mudado, depois vai sendo mudado, enfim, mas tudo é uma parte, mas até temos. Fazia falta haver uma política consertada, independentemente do aeroporto ser no Montijo ou em Alcochete, seria interessante que o aeroporto, ou mesmo que se fosse na Ota, ou que se fosse em Santarém, noutro sítio qualquer, era interessante haver, penso eu, uma visão estratégica para que os, digamos, os transportes estivessem interligados com as infraestruturas e depois com os centros logísticos de apoio a essas infraestruturas, portanto, nós, se pensarmos no ferroviário para transporte, mercadorias, temos que pensar também nas infraestruturas logísticas, nos armazéis, nos operadores, tudo o que tem que estar em volta para aquilo fazer sentido. Porque é um ecossistema. Claro. Neste tempinho que nos falta, salva-nos a volta de três minutos, que outros projetos é que a Santos Ival tem, porque passámos um bom bocado a falar de Espanha, que é importante, que é um regresso, mas que outros projetos é que têm em vista, eventualmente até noutros continentes? Nós temos, como disse, temos a questão de desenvolvimento da logística. A Santos Ival vai estar muito focada na logística nos próximos tempos. Logística em regime de temperatura controlada, ou seja, não fazer só temperatura ambiente, ter também a oferta para os clientes de frio. Temos parcerias, estamos a desenvolver parcerias com parceiros que estão noutros continentes, efetivamente. Em África. Exatamente. E temos a visão de que podemos, eventualmente, ser um operador que pode oferecer um serviço integrado de importação ou de exportação, digamos multimodal, incluindo um serviço de transporte marítimo até, digamos, ao last mile. Claro. Certo. A partir de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de São Pené. África do Sul, por exemplo, e podermos trazer produtos para a Europa ou levar produtos daqui para outros continentes, nomeadamente para o Brasil, para Angola, Moçambique, etc. Joaquim Val, muito obrigado pela conversa, foi excelente e eu despeço-me a todos até uma próxima vez e podem assistir à entrevista completa no site do Jornal Económico e nas nossas redes sociais. Muito obrigado. Até já.